IBADE, contador 2019. Na contabilidade, o objeto é o patrimônio de uma entidade constituído pelo conjunto D, letra A, bens, direitos e obrigações visando só ao lucro, B, obrigações e bens, C, apenas obrigações, D, bens e direitos, ou E, bens, direitos e obrigações visando ou não incluir o lucro. A alternativa correta é a letra E, patrimônio é o conjunto de bens, direitos e obrigações, as entidades podem visar o lucro ou não. IBADE, contador 2019. Quanto ao conceito da contabilidade, é correto afirmar que é uma ciência? Letra A, que estuda, registra, controla, demonstra e interpreta os fatos ocorridos no patrimônio das entidades com fins apenas lucrativos. Letra B, exata. Letra C, que estuda e controla somente os bens e direitos, sua composição, suas variações, o resultado decorrente das atividades desenvolvidas pela pessoa, seja física ou jurídica. Letra D, social, que estuda, registra, controla, demonstra e interpreta os fatos ocorridos no patrimônio das entidades com fins lucrativos ou não. Ou letra E, exata, que permite mensurar objetivamente o patrimônio líquido das entidades econômicas. A alternativa correta é a letra D. A contabilidade é uma ciência social que estuda, registra, controla, demonstra e interpreta os fatos ocorridos no patrimônio das entidades com fins lucrativos ou não. IBADE, contador 2019. Pode-se definir contabilidade como, letra A, a técnica que tem por objetivo o estudo das variações quantitativas e qualitativas ocorridas no patrimônio das entidades. B, a ciência que tem por objetivo o estudo das variações quantitativas e qualitativas ocorridas no patrimônio das entidades. Letra C, um segmento da contabilidade que se preocupa só com o patrimônio das entidades. Letra D, é a técnica que evolui para que seus usuários possam tomar decisões. Ou letra E, é a técnica que elabora os demonstrativos contábeis. A alternativa correta é a letra B, contabilidade. É a ciência que tem por objetivo o estudo das variações quantitativas e qualitativas ocorridas no patrimônio das entidades. IDIB, contador 2019. A contabilidade, para obter a perfeita aplicação de suas funções de registrar, controlar e orientar, utiliza-se de um conjunto de procedimentos, os quais são conhecidos como técnicas contábeis. É correto afirmar que escrituração é a técnica utilizada para registrar os fatos contábeis independentemente da ordem cronológica. E tem errado. O erro da questão está no fato de que a escrituração deve ter, sim, uma ordem cronológica. Escrituração é a técnica utilizada para registrar os fatos contábeis independentemente da ordem cronológica. NC, contador 2019. Assinale a alternativa em que são listados unicamente usuários externos das informações contábeis. Letra A. Clientes, fornecedores e acionistas minoritários. Letra B. Acionistas, controladores, conselho de administração e fisco. Letra C. Fisco, acionistas minoritários e gestores. Letra D. Acionistas minoritários, gestores e clientes. Ou letra E. Fornecedores, conselho de administração e acionistas controladores. A alternativa correta é a letra A. Usuários internos, gestores, acionistas controladores e conselho de administração. Usuários externos, clientes, fornecedores, acionistas minoritários, sócios não controladores. Fisco. Olá, para receber seu e-book, simulados exclusivos e materiais complementares em PDF, é muito simples. Basta cadastrar um e-mail válido aqui embaixo e você receberá gratuitamente o e-book, simulados e outros materiais complementares. É simples e rápido. Aproveite e entre para o nosso grupo de estudo do Telegram, onde diariamente posto questões de concursos, além de dicas e metodologias de estudo. Conheça também nosso Instagram, 100% focado em concursos públicos. Lá, posto todos os dias questões e metodologias de estudos para concurso. Obrigada, bons estudos e até mais.